Chuta o sabor, chuta o sabor aí Chocote Errou, mais um Morango Ixi, tá longe Daquele do céu, mano É, daqui do céu, qual que você gosta? É do céu Glória a Deus Qual? Santo Deus Glória a Deus Qual é o bolo que você gosta do céu? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O que você pediu pra Deus? Você queria que você ganhasse? Eu queria ganhar o ano Glória a Deus Você queria ganhar o ano Você acha que o bolo é o que? É um presente do céu pra você Glória a Deus Pode ser Pode ser Mas não é Mas não é Vai demorar Vai demorar Ixi, tá longe desse orgo O que mais que você quer? Mas Deus é rico, né, mano? É, Deus é rico, né? Deus prepara todas as coisas O que mais que você quer? Glória a Deus O que mais que você quer, mano? Diferente do orgo Estou aqui na casa da Manu Glória a Deus O que você acha que é? Glória a Deus Fala, Manu Aleluia, Jesus Santo Deus Olha aí, Manu Posso abrir? Está preparada? Não sei Aleluia, Deus Glória a Deus Rei da glória Aleluia, Jesus Santo, Santo Santo Deus Aleluia 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 Santo Deus Aleluia 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 Glória a Deus. Capido!